Fala meu povo, e aí como vão vocês? Tudo bem? Trazendo notícia boa aí pra nós em Shiba Inu, tá? Essa notícia aqui eu vejo como muito boa e isso aí só nos reforça a ideia de que Shiba Inu está acumulando e logo logo nós teremos ótimos resultados, tá bom? Porque é muito bom manter esse tipo de informação aqui na nossa rede. Olha só galera, Shiba Inu é a segunda criptomoeda mais popular no Twitter em novembro deste ano. Apesar do fato do preço de Shiba Inu ter caído 43,1% em novembro, o jogo na moeda meme no Twitter continua forte. De acordo com dados compartilhados pela plataforma de análise de criptomoeda CryptoRank, o token canino é a segunda criptomoeda mais popular na plataforma social em novembro deste ano, com um total de 4,2 milhões de menções. Bitcoin BTC é a maior criptomoeda, está em primeiro lugar com mais de 10 milhões de menções. Ethereum conseguiu registrar 2,7 milhões de menções e garantiu terceiro lugar. PancakeSwap e Cake Dogecoin também estão entre os cinco primeiros, com 1,86 milhão e 1,76 milhão de menções no Twitter, respectivamente. Apesar de não conseguir recuperar seu ímpeto de alta, Shiba Inu continua a ver mais adoção do comerciante, com a varejista de eletrônicos Newegg recentemente confirmando seu plano de adicionar a Shiba Inu como uma nova opção de pagamento. A moeda meme também continua a ver mais listagens de câmbio, apesar da redução do preço. Conforme relatado por U2Day, a conta oficial do Twitter de Shiba Inu ultrapassou Ether em número de seguidores no início de novembro. Então, galera, lembra que eu falava pra vocês? Galera, coloca aí nos comentários a hashtag Shiba Inu, entendeu? Não que isso aqui seja resultado, digamos assim, daquilo ali que a gente fez, mas nós contribuímos, sabe, para as redes sociais. Seja no YouTube, você colocando no YouTube, seja no Twitter, seja no Instagram, seja no Facebook, quando você coloca uma hashtag, né, aquela hashtag ali, ela se transforma em dados, que quando eles vão puxar esses dados para fazer os levantamentos, elas entram nesses levantamentos, né, e você sai com isso aqui, forma de resultado. Por isso que é muito importante você sempre utilizar onde você estiver, não precisa ser só no meu canal, em todos os canais que você estiver, você estiver lá no Instagram, em qualquer lugar que você esteja, coloca lá a hashtag Shiba Inu, entendeu? Porque depois se transforma em dados e vem uma ótima notícia dessa aqui. Se você ver, voltar lá atrás, você vai ver que eu sempre falava isso pra vocês. Então, galera, quando você estiver assistindo um vídeo aí de Shiba Inu, qualquer coisa que seja, um reportagem que você vê, uma matéria, um comentário, coloca lá a hashtag Shiba Inu. Então, mais um recorde para nós aí no mês de novembro, muito bom. Isso aí só fala uma coisa pra mim, Renan, ela está antecedendo uma grande alta que vem de Shiba Inu. E nós realmente estamos com um preço muito descontado aí, e logo, logo veremos Shiba Inu pegar outros rumos de altas, né? E vamos também, sim, com certeza, vamos buscar aí topos jamais atingidos por Shiba Inu no próximo ano, ano de 2022. Então, deixo um forte abraço pra vocês, meus grandes amigos. Desejo de todo o sucesso do mundo, uma semana maravilhosa pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.